Gente, gente, vamos brincar de professorinha por um dia? E aí, vocês gostaram da ideia? Adorei! Igual a gente tá fazendo no galpão, ó. Ai, aleluia, meu Deus! Finalmente uma brincadeira de gente grande. Ah, tá bom, tá bom. Eu começo. Eu vou ensinar vocês a como fazer embaixadinha com a bota. Não, sai da liga. Eu vou começar. Ah, eu vou ensinar pra vocês como tocar bateria. Você não sabe tocar bateria. Eu vou ensinar como tocar guitarra. Você também não sabe tocar guitarra. Sei sim, toco mal, mas eu sei. É, eu também. Bateria é mal, mas eu sei tocar. Bom, senhores, então estamos conversados. Né, Siqueira? Corra atrás dessas famílias e viabilize pra que essas indenizações sejam recebidas o mais rápido possível. Por favor. Fique tranquilo, Joaquim, porque o Siqueira já está fazendo o possível e o impossível. E antes do que você imagina, tudo isso será resolvido. Maravilha. Bem, senhores, até a próxima. Prazer. Muito prazer, Siqueira. É bom saber que estamos do mesmo lado, sócio. Sempre estivemos, meu amigo. Sempre estivemos. Até. Até. Félix, você está louco, né? São 20 milhões em indenizações? Calma, Siqueira. Calma. Se você pagar, você estará falido. Eu não vou pagar nada, Siqueira. Eu não vou pagar nada pra ninguém. Não me custa nada deixar o Joaquim feliz por uns dias. Pelo menos ele para de me encher a paciência. Desde quando ele souber. Bom, aí é outra coisa. Fique calmo. Está tudo sob controle. Eu vou começar. Eu vou começar. Peraí, gente. Vocês não estão com nada. Melhor deixar eu ensinar vocês como cantar. Alô, peraí. Um é que não sabe tocar bateria. O outro é que não sabe tocar guitarra. E o outro é que não sabe cantar. Vocês poderiam fazer uma banda. Pois não sabe nada. Você está zoando na nossa cara, né, garoto? Pois fique sabendo que gostei muito da sua ideia. Como assim, Antonieta? Vamos montar uma banda. Antonieta e seus partinhos. Sério! Bom, na verdade eu não tenho muito o que ensinar. Mas eu quero falar um pouco sobre o que eu aprendi. Sobre o que eu aprendi olhando, ouvindo. A cultura brasileira é cheia de professores. O Brasil é cheio de professores. Ô, Gustavo, desenrola, cara. Aqui não tem nenhum peão de boiadeiro pra você ficar fazendo rodeio, não. É, meu filho. Ah, bom beijo. Eu estou falando da cultura brasileira. Da diversidade do nosso país. Cara, o Brasil são muitos países em um só. De norte a sul, cada um tem seu sotaque, seu ritmo, culinárias diferentes. Isso tudo se mistura. E essa mistura, isso tudo é Brasil. Não importa o quanto sejam diferentes. Nós todos. Todos nós somos brasileiros. Tá, beleza. Agora, por favor, conta a novidade pra galera. Vai, Goura. Peralta, a novidade é que às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece de olhar pra outros lugares do país e aprender com eles. Posso entrar, dona Beatriz? Conceição, entra? Aconteceu alguma coisa? Na verdade, eu vim até aqui pra fazer um pedido pra senhora. Pedido? Pode fazer. Sabe o que é, dona Beatriz? É que eu ando meio apertada de dinheiro, sabe? Eu tive uns gastos extras e... Você tá querendo um adiantamento, é isso? Não. Na verdade, eu queria ver se a senhora me deixa usar a cozinha do refeitório pra fazer uns trabalhinhos extras, pra me ajudar no orçamento mensal um pouquinho. Mas que tipo de trabalhinho, Conceição? Umas encomendas que eu já fazia. Buffet pra festa. Docinho, salgadinho. Vou dar um exemplo. Você, Peralta. Você é carioca e vive de implicância com o Pedro, que é paulista. Mas você já parou pra pensar que ele gosta de rap e você também? E os dois também curtem funk? É, até que o rap é maneiro mesmo. É, o funk é bem louco mesmo. O funk é bem louco mesmo, o funk é... Eu sou fora, viu? Eu vou dar outro exemplo. O forró. O forró é o ritmo do Nordeste, mas que virou febre em São Paulo e no Rio de Janeiro entre os universitários. E as bandas do Recife com Mung Beach, fazendo uma mistura de hip-hop com rock com maracatu. O que eu acho que a gente tem pra aprender com o Brasil é que é um encontro das diferenças que faz com que o mundo seja cada vez melhor. E às vezes duas pessoas se encontram e elas são diferentes, mas vão se conhecendo e trocando conhecimentos e elas podem descobrir que são iguais. E você acha que esse intercâmbio deve partir de onde? Do governo? Das escolas? De várias formas. Mas esse intercâmbio é da vida. A vida faz com que isso aconteça. As pessoas diferentes sempre vão se encontrar. Vê o meu caso e o seu. A gente se conheceu e viu que tinha um monte de coisas iguais. Não acredito que ele tá falando isso. Angelina, você veio de um mundo completamente diferente do meu. Mas a gente se encontrou e a gente foi se conhecendo e a gente descobriu cada vez mais que nós somos iguais. É ou não, é verdade? É ou não, é verdade.